Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai ver o depoimento do Pablo Félix, um aluno de Timil, que está estudando para o concurso da SPSEX. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá no Recife. Ele vai contar a história dele, de como que ele fez o concurso da ESA, como que ele conheceu o concurso da ESA. Ele falou que não foi aprovado no concurso da ESA e só depois descobriu que existiam os concursos para carreira de oficial. E aí ele viu que, na verdade, não ser aprovado na ESA foi uma coisa boa, porque aí ele teve a oportunidade de estudar para o concurso de oficial, que é o que ele está fazendo. Nesse momento, se Deus quiser, ele vai ser aprovado em breve, um cara super esforçado. E aprenda um pouco. Você que está assistindo o vídeo, aprenda um pouco com a trajetória, com a história dele. Eu estou procurando trazer alguns depoimentos aqui para que você justamente consiga ver que outras pessoas também estão passando pelo que você está passando e que você também consegue. Se outras pessoas estão fazendo, você também consegue. Beleza? Então, espero que você curta. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Pablo, tenho 18 anos, sou de Recife, Pernambuco e sou aluno em Elite Mil. Conheci as carreiras militares quando eu estava em 2018, no meu terceiro ano do ensino médio. Quando, pesquisando no YouTube, eu achei o canal do Cote Militar. Ele falava sobre a ESA, que ele era formado na ESA e tal. E eu decidi que eu ia prestar esse concurso. E graças a Deus eu não passei. O que eu não sabia, inclusive, é que meu tio, eu tenho um tio e um primo, que são formados na ESA, meu tio hoje em dia já é tenente. Meu primo é terceiro sargento músico, paraquedista. E conversando com eles, eles me deram o bisu que era melhor ser oficial, tinha mais perspectiva, falando de carreira melhor e tal. E eles falaram que era melhor prestar ESP-Sex. Só que na minha cabeça era algo muito impossível, era algo coisa de gênio. Enfim, eu fiquei com o pé atrás, mas de qualquer forma eu fui pesquisar um pouco. E eu achei o canal do Tenente Tiago Henrique. E ele falava sobre as diferenças entre carreiras oficiais e praças. E fui esclarecendo mais. E eu vi que ele tinha um curso online também. E eu fui pesquisar sobre esse curso online, vi depoimentos de outras pessoas. E eu comprei o curso. Meus pais fizeram esse investimento, que valeu muito a pena. No dia 7 de janeiro de 2019, eu virei aluno do Elite 1000. E com o Elite 1000, eu aprendi a aprender. Eu aprendi a estudar, inclusive. Eles não estão preocupados apenas com a aprovação dos alunos, dos candidatos. Mas também com a formação de bons cidadãos e bons militares, inclusive. Tive a grande satisfação de conhecer o Tenente Tiago Henrique e o Tenente Marcelo Soares quando eles vieram aqui a Recife. E eu vi que eles realmente são verdadeiros no que falam, são sinceros no que falam. Minha rotina de estudar no colímpio era o seguinte. Pela manhã, eu estudava de acordo com a programação semanal, assistindo às aulas. À tarde, logo após o almoço, eu ia treinar. Seguia os bisus e os treinamentos que o Tenente Tiago Henrique passa toda semana. E hoje em dia eu tenho muita facilidade no TAF, graças a esses treinos, graças a esse foco que eu tive. E depois do treino eu comia alguma coisa, tomava banho. Todo mundo sabe que é bizu estudar pelos livros do edital. Mas os livros são um pouco caros. E aí eu vou para a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, que lá eu encontro a maioria dos livros. E aí eu estudo de tarde até o início da noite. Quando eu volto para casa, já bem tarde, é o momento que eu tenho com a minha família, é o momento que eu tenho para ir à igreja, é o momento que eu tenho para ler algum livro secular. Que inclusive eu criei o bom hábito de leitura, graças ao Elite 1000, graças aos bisus que são passados. Prestei o concurso da SpaceX no dia 28, 29 de setembro de 2019. Fiz uma excelente prova. Superei todas as medianas, mas infelizmente a média não foi suficiente para ter a redação corrigida. Mas de qualquer forma já voltei a estudar, o sonho continua, o papiro é infinito. E eu sei que cada dia que passa eu sou mais capaz e eu estou mais preparado para ser um excelente militar no futuro. Quero estar na minha gratidão a toda a equipe Elite 1000, a todo mundo que faz parte dessa tropa incrível. Todas essas pessoas que nos deixam mais próximos dos nossos objetivos. Elite 1000 na veia, Brasil. 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 Obrigado.